Salve, salve família! Aqui com vocês é o Brother Paradise e galera, vamos pra mais uma reação hoje, mano Reação hoje, Nicolas Walter vs Pedrinho Então, se manchou longa família, já deixa o like, meta de 500 likes pra esse vídeo, mano Todos os vídeos agora eu tô colocando meta de 500, porque vocês são fó Não pode falar E já se inscreve no canal se você não é inscrito, mano E vamos pra dentro que no final a gente tem uma trocação de ideia, de ideia Cabulosa, vamos lá É, foi ano passado, só que esse ano é minha vez Cê sabe, não fez o compromisso Cê foi, representou, mas não ganhou, eu vou pra completar o serviço Cê sabe que eu chego nessa base na emoção Vacilão? Seu vacilão não, entro em contradição Tá ligado que eu chego aqui na minha função Diga, te alicenço no bang Te assassino, depois deixo mensagem na parede com o teu sangue Otávio, cê sabe que o rap que eu faço, você não faz a oscura Por que eu avalto as estruturas? O que que adianta ter status virtual se não tem respeito na rua? Uó, 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 uó Eu recomendo a minha causa, não possession É isso? Te devem ter que estar que lesçando na parede Ai, vem, gerar nessa pôr, vem Uó, 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 uó Uó, 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 uó Uuuuuuuuuuuu.... Uuuuuuuuuuuuuuuu! Eu tô com isso aqui! Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! Eu sou para consertar o que eu fiz. Na verdade, agora, nessa base é o design. Vem, meu mano, eu sou stalker. Em teologia do Pedrinha, só criticam o Nicolás Walter. Mãe, primeiro round, acho que vai perder. Sai! Acho que é razão também. Rapaziada, pra decidir, rapaziada, primeiro round. Barulho pro Pedrinho! Barulho pro Nicolás! Mais uma vez, Pedrinho! Nicolás! Viu pro Nicolás no barulho, certo? Jurados em 3, 2, 1... 10 a 1 nos votos, 1 a 0, Nicolás! Vai matar, vai morrer! Vai matar, vai morrer! Vai matar, vai morrer! Vai matar, vai morrer! Acha o bom cruzar nos teus braços, pois o cruzado vai no teu rosto! Acha o bom cruzar nos teus braços, pois o cruzado vai no teu rosto! Acha o que é que tu faz? Agora é segundo o que faz ativado nesse vernet cuinho. Não tenho mais baita com a culpa cara não, mano, agora! A rima é psicológica! Tu não pega visão no rap, nem se teu wi-fi pode construir pra ótica! Pra mim, cara! Por isso que não consegue! Acabando com Pedrinho, essa é a nova hashtag! Pra mim, cara! Eu causo um incidio! Fala de respeito virtual! Mais humano que vetou nos meus vídeos! Tá desativando! Aí, que estraçada! Se quiser tirar o autógrafo, depois da batalha! A rima é pesada! Formando Luke Strike! Vem que vem no sapatinho que só fala merda no mic! Eu sou o mais legal das paredes! Segundo o direito do direito! Aê! E rapaziada! Vem! 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 Eu não deixava! 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 É rapaziada! É rapaziada! Não é te criticar e não proceder! O papo é crítica construtiva, tu não sabe absorver! Ele não existe muito que fazer! Infelizmente esse cara aqui nunca ouve o RAP! Se eu for e não uma vez pode pá! Só que agora você não mandou, então eu que vou terminar! Cê sabe, eu falo na moral, a segunda chance é só no videogame! Só que a vida real O que é o PC? O PC é ruim para mim O PC é ruim para mim O PC é ruim para mim Vai tentar de tudo e o Tudo vai dar em nada Opa No moço não tenho eu z total Em cima da batida eu chego nessa rima Para te esculachar Eu vou te dar uma ideologia então perixe o MC Me criticar nunca vai ser o melhor caminho para subir Colas obras mandando a lei que vigora Eu posso acreditar que é verdadeiro Acabo contigo te mato e mando de volta para o teu banheiro Fene isso Cabe alguma que não de zeda Vai pro banheiro e chuta o quadro assomamento Vai com pipa A Bíblia diz que tira sangue o nome, também vai ter que o sangue derramado pelo homem otário Quem não sabe, então é um fisco, acha que nessa base Não tem problema, é o rima e não é curibop Sangue escorreu para a plateia, sangue que ficou sem hip-hop E você, na fase de verdade, não sabe se definir Cala a boca, sangue de hip-hop De quem não pisa na favela, foi criado em bairro 9 Eu não sei onde tu nasceu, pode crer, eu não sei onde nasceu Só que no mercado aqui que vai morrer, tá ligado? Eu falo que eu sinto, que me amassando, meu Deus do pedrão, eu te laço Eu faço isso agora, não é por barulho Eu morro no mercado, mas morro com orgulho Eu falo, rima de ZK.O., não importa de onde eu venho, me poxa pra onde eu venho Só que eu vou pra BH e tu vai se respirar no caixão Cê sabe, eu falo, eu tô no modelo, cê sabe pra onde cê vai, cê vai pro inferno Aí meu mano, para de mentir, fala que vai pra BH, agora é aqui Não adianta ficar nervoso, pode ficar suzum, fica tranquilo Fica tranquilo, irmão, esse ano eu trago o nacional pro sul Rapaziada 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 Vamos prestar atenção, certo? É a nossa hora de interagir Bora lá Pra um só, alto e claro, terceiro round Barulho pro Pedrinho Computadíssimo Barulho pra Nicolás Valker Jurados em 3, 2, 1 Nicolás Valker, próxima fase Satisfação pela essa batalha, rapaziada Família Mano, primeiro round foi muito disputado Pra mim deu Pedrinho Por pouco Tá ligado? Por pouco Porque Nicolás ele... Olha só Pra vocês entenderem Vê o primeiro round de novo Ouve o primeiro round de novo Que cês vão entender Nicolás trocou o tempo de algumas palavras e tal Esse bagulho Mas Deu Nicolás Segundo round Deu Pedrinho Com certeza Agora no terceiro round Nicolás amassou Mas Nicolás amassou E o primeiro round, mano É o primeiro round que é o seguinte, cara Cê só vai ver Que deu Pedrinho Se você ver umas 3, 4 vezes Porque senão o resultado é Nicolás Valker Esse é o tipo de batalha que é o seguinte Esse primeiro round, mano É o seguinte, cara Você tem que analisar Se você for Vê-lo na hora Deu Nicolás Tá ligado? Mas se você analisar E é isso que os Que os jurados não tem Os jurados não podem voltar na hora E eu vi O primeiro round de novo Tá ligado? Isso a gente tem que entender Mas Mano Pancada Terceiro round Nicolás Valker Sobrou em cima do Pedrinho, mano Eu acho muito top, mano Os caras manados do mesmo estado E tal Falando que vai Pô, vamos Trazer um nacional aqui Por sopar Nossa, tá ligado? E realmente Era por Nicolás Valker Mano Se Nicolás Valker Tivesse ido nesse nacional Mano Se ele tivesse ido Talvez o resultado Teria sido diferente Tá ligado? E mano Os caras falam Mano César tava pancado Não tinha como ganhar do cara O cara tava Mano O cara tava sublime mesmo O cara tava pancada mesmo Mas se Nicolás Valker Tivesse ido Talvez a final Seria de ser Fosse diferente Tá ligado? Vocês concordam comigo? Ou não? Porque Quem Acompanha Tá acompanhando Nicolás Valker Principalmente no final Do ano passado Sabe Que o cara Tava Cadernoso Tava, mano E o Nicolás Valker Ele precisa de um dia bom, cara Nem precisa de um dia bom Mas se O camarada Tivesse num dia bom Sublime, cara Igual tava César Ia ser complicado Pra César, hein? Ia ser muito complicado E cês sabem que ia Porque Nicolás Valker, mano Mano Tem Freud Tem Peré Mas um cara Que brinca com foco Igual o Nicolás Valker Cê tá doido, mano Tem batalha dele aqui Que eu fico de cara Eu falo Mano, tô ouvindo É uma música nesse bagulho Tá ligado? É cavernoso, mano Cavernoso mesmo, família Muito top essa batalha, mano Quero mandar um salve pra família Que pediu aí, ó Deixa eu olhar o nomezinho dele aqui, galera Nossa, mano Na moral Eu não tava nada Enrolando não, parceiro É porque Eu vou olhar aqui E eu não vou cortar Pra vocês verem Como é que o Paraná Eu sou um cara, cara Que é certo ou pelo certo Tá ligado? A família pediu muito Essa batalha Eu não sei se tá dando Pra vocês me verem aqui Deixa eu olhar No jorginho, tá? Olha só Salve aqui ao vivo Sem corte mesmo Que o bagulho aqui é louco Despegar a minha internet Carregar aqui, ó Porque, mano A família tá pedindo esse vídeo Tá pedindo esse vídeo Já tem Nu Sério mesmo Já tem uns dois meses Uns dois meses mesmo O cara mandou até um Pelo amor de Deus aqui, ó Salve pra você, Renan Carvalho Salve, família Velho Você pediu essa batalha Tá pedindo, tá pedindo, mano E eu vi que ela não tava pegando o like Mas mesmo assim eu fiz, cara Eu confiei No escrito No escrito lendário, mano E eu fiz O bagulho é louco mesmo, família Valeu, velho Pode pedir mais batalha aí, mano Pode pedir, mano Tá ligado que Paradise vai fazer Eu tô lendo os comentários aqui Pô, vocês é foda demais Tá ligado? Eu tô lendo, família Beleza? Então, mano Eu sou o celular de Paradise Você está no Paradise TV E eu quero deixar uma parada pra vocês, cara Você que tem loja de games Física online Entra aí no primeiro link Na descrição No meu Facebook Me chama, mano Pra gente fazer uma parceria Pra gente dar uma mesclada E o up no conteúdo do canal Beleza? Então, mano Eu sou o celular de Paradise Se você está no Paradise TV Já deixa o seu like Meta de 500 likes E não assiste o canal ainda, mano Se inscreve, beleza? E eu Põe E aí